Ah, o sábio é que não falha na conduta Filha de uma puta veste, a garapuça vem da cara Quem me escuta muda a tela, quem te muda? Que se foda? Mudo o ano, mas não muda o que se planta Viva a terra que te canta, vem de almoço, pega janta, maloqueiro, canta Ajuda com a vontade dessa porra, nesse mundo ser melhor, mas na verdade o que se prega é diferente Da novela, vida louca, vida curta ou cannavalha que te corta, vale para que se bem Seguindo o mundo que defende, vale mais seguir em frente, caminhando diferente Caminhando com a mais gente, cara, cara, com o bisdáculo que prega a nossa mente Na verdade ajuda daquilo que difere o nível, cara, é compatível, mas não passa no canal Domingo aquilo que se fala, de importante para a nação, mas que se foda, eu falo mesmo rápido Como quem bate o coração, em cada passo eu olho e vejo da bagagem calejada Meu comunicado, mano, é complicado, cada laço que mantém vale o ouro, mas não vale o couro Aqui se vence o bolo, põe na conta do humano, que engana o povo, eu quero ver na cara a cara com o menor Oh, tem muito veneno, pouca dó, oh, falam da vitória, mas não falam da derrota, mano Para, 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 rap, watch!